Não sei se eu te mando me agradecer, se eu me desculpo ou se peço pra confiar em mim. Mas fato é que esses animes vão te viciar e tu vai perder um bom tempo da sua vida. Antes de mais nada, vai dizer que eu não sou dono da verdade e que se tu quiser uma lista ainda mais completa, cada uma das pessoas que passar por esse vídeo vai deixar recomendações próprias aí nos comentários. Tô recomendo dar uma olhada e até pausar o vídeo agora pra deixar a sua. Com o que interessa, com o top 7 nessa lista, contendo tanto animes novos quanto antigos, vem a história de um adolescente que continha bastante energia espiritual dentro de si. Certo dia, além de ver espíritos, ele começa a ver demônios e se torna um exorcista pra salvar não só seus amigos, mas também a humanidade. Com cenas de combate insanas, o anime antigo Bleach tem uma ótima primeira e segunda temporadas. Já no top 6, vem a receita e famosa história de um jovem garotinho bonzinho que sempre trabalhou pra ajudar sua família e irmão. Até o dia que todos foram mortos por demônios. Ou quase todos. Sua irmã acabou se tornando um demônio ela mesma e ele entrou no ramo de caçadores de demônios pra tentar encontrar uma cura pra ela. Ficou óbvio que é Demon Slayer, né? Em quinto lugar, fica um anime que muitos acham que é romance, mas meu Deus, essa porra é pura comédia. É bom demais. É um absurdo de história sobre um casal de adolescentes que quer declarar o seu amor um pro outro, mas absolutamente nunca consegue. Confia, esse anime é hilário. O nome dele é Love is War. Já no top 4, o anime da vez é mais um dos antigos. O que mais me deixou viciado nesse anime é que eu absolutamente odeio o protagonista e eu quero a todo momento que ele seja pego e punido. Acaba que é justamente por isso que o anime te prende. Esse maldito com intelecto insano sempre consegue se safar de formas inimagináveis. O pai dele é policial e o melhor amigo é um puta detetive. Mas nenhum deles consegue provar que o protagonista é um baita assassino. O nome do anime é Death Note. E como top 3, vem um anime que, pra mim, em questão de qualidade e não de vício, é o top 1. É um anime com uma das melhores trilhas sonoras e direção de narrativa que eu já vi. Ele conta a história de um garoto super inteligente e esforçado que, apesar de começar a sua jornada sem nenhum superpoder, se torna o herói número 1 do mundo. O absurdo é que a construção de personagem é muito bem feita. E o anime ainda consegue te apresentar uns 20 personagens muito bem, como se não fosse muita coisa. Sem falar que a sexta temporada tá completamente insana. Meu Deus! Procura aí, My Hero Academia. Agora vamos para o top 2 da nossa lista. Esse anime mexeu muito comigo pelo fato que eu sou um cara que ama jogos em que eu posso explorar um mundo aberto, ter combates insanos, mas também poder construir uma casinha, um recanto, um lugar com a minha personalidade pro meu personagem poder chamar de lá. Eu não vou falar mais nada além disso. Vou só pedir pra você confiar em mim. O nome do anime é bem grande, mas se tu digitar anime slime no Google, tu já deve encontrar. E antes de chegar no mais esperado top 1, não esquece de deixar sua própria recomendação de animes aí nos comentários pra eu poder assistir também. Em primeiríssimo lugar vem uma das animações com as piores artes que eu já vi. Pior não por falta de qualidade, é que extraçou muito peixe. E ainda assim, misturando um isekai com o mundo normal, misturando comédia com aventura, misturando o romance com ingenuidade e se conectando com o nosso lado gamer curioso, está o novíssimo anime da Netflix, Um Tio de Outro Mundo. Mas não para por aqui não. Se tu tá procurando qualidade ao invés de vício, eu vou deixar a lista dos animes que eu particularmente mais gostei aí embaixo nos comentários. Medido que achou...